Abertura 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 A vida não me chame de ver A vida não me chame de ver Não quero ser que ela me chamasse E o meu querido que tenha sido mais difícil A vida não me chame de ver E o meu bem está doendo Com a raça e o seu amor Se for amor eu vou ser a dor A vida não me chame de ver A vida não me chame de ver A vida não me chame de ver Eu me manguei A vida não me chame de ver E você é a terra ao céu E o que mais vou virar Não sabe o que é a estrela E não me ensai E não me enganei E não me enganei A gente se inscreve aqui O coração de me esqueci mais Só verão não vai Só verão não vai O que mais a coisa